Mas eu costumo dizer que envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse modão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou, fica com todas elas Na balada eu tiro onda, check tênios na mesa Pra as mulheres tem xandói, um balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer um dia, pula, pula Outra morena que senta com a viola que quer Chora seu ex Outra morena que senta com a viola que quer Outra morena que senta com a viola que quer Com a loirinha que senta devagar e sem pressa Vamos na paz família, vamos na paz família Vem morrido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse modão e a certeza é concreta Já foi, quem é da paz junta aí, quem é da paz fecha aí Na balada eu tiro onda, check tênios na mesa Das mulheres tem xandói, um balde cheio de cerveja Quando mais louca ela fica, mais ela me quer Bota a mão pra cima, sai do chão salvador Outra morena que senta com a viola que quer Bota a mão pra cima, sai do chão salvador Bora, Fabinho, bota a mão pra cima, sai do chão salvador Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Na balada eu tiro onda, Black Label na mesa Pra as mulheres deixando um balde cheio de cerveja Você que tá com seu copo, bota a mão em cima Você que tá bebendo hoje, mas dá seu copo, bota a mão Sai do chão, sai do chão Ô pra morena que senta Vai, 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 vai Sou gigante Pra morena que senta, pra viola que quer Pra morena que senta, pra viola que quer Pra morena que senta, pra viola que quer Pra lourinha que senta devagar e sem pressa Oh, yeah, 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 yeah